Música Quantas ajudantes eu tenho em casa? Meu Deus, o que eu faria sem vocês, meninas? Todo ano a gente faz a faxina da primavera. A minha ideia é tirar do armário as roupas das crianças que não servem mais ou que elas não precisam mais. Ela também vai no meu armário e joga tudo fora. Neste aqui nós vamos escrever inverno. Jack, quer escrever inverno aqui pra mamãe? Eu quero escrever! Acho melhor o Jack escrever. Ele sabe escrever. Você escreve aqui pra mamãe esquerda. Espera aí. O Jack vai escrever primeiro e depois você desenha alguma coisa. Não! Vamos lá. Primeiro é o I. Eu tenho uma caixa pra guardar as roupas de inverno e a outra caixa é pra tudo que eu for doar pra outra família de pessoas pequenas. Ajuda a mamãe aqui com as caixas. Eu levo. Calma. Espera a mamãe, tá? Isso. Jack, o que significa doação? Dar as coisas pra outras pessoas. É, isso mesmo. Parabéns. Você pode ficar de pé, Sissi? Vou ajudar o Jack. Eu também vou. Vamos levar as caixas pro quarto das suas irmãs. Beleza. Jack! Todas as roupas que nós vamos doar foram ajustadas pela minha mãe. Quando pessoas pequenas compram roupas, elas têm que levar na costureira. Então, receber roupas que já foram remodeladas é um sonho. Você vai cuidar das roupas de inverno e a Kate cuida das doações. Entenderam? Podem tirar as tampas, meninas. Tá bom. O que vocês acham? Os casacos vão na caixa de inverno ou na caixa de doação? Ah, coração. Coração. A Kate tem bom coração. Aqui. Acertou. Os casacos vão na caixa de inverno. Não! Fica calma, porque ainda vai muita roupa na sua caixa. Pega mais. Aqui. Doação ou inverno? Ah, doação. Doação? Perfeito. Para uma pessoa pequena, ganhar roupas que já foram reformadas é como ir numa loja e encontrar roupas que sirvam. É essa sensação de felicidade instantânea que eu quero proporcionar à outra família. Parabéns, Cici. Cuidado. O quê? Cuidado? É. Oh, obrigada, Cici. Você é muito fofa. Oi. Muito bem. E agora? Vocês vão na garagem com a mamãe? Me espera! A garagem está entulhada demais. Vamos encontrar um lugar para guardar as caixas. Vocês me ajudam? Que bagunça! Essa garagem está uma bagunça. Meu Deus! Quem fez essa bagunça? Quem você acha? O papai, é? Foi o papai. É. Eu acho que o papai vai ter que fazer uma faxina logo, logo, né? É. É como se um tornado tivesse passado. E tudo tivesse explodido. E daí caído em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se eu passar dois dias organizando a garagem, em três dias ela volta a ficar assim. A gente vai pedir para o papai guardar as caixas na garagem para a gente. Ele dá um jeito. Agora? Isso. Ele vai guardar. Vocês gostaram da ideia? Depois da minha soneca? É. Depois da soneca. Quando ele chegar em casa depois da soneca, ele guarda. E aí? E aí